Vamos lá, vamos lá. Maria Ivonete falou o seguinte. Boa tarde, professor. Estou muito desanimada. Sinto que não estou preparada. Está me batendo uma tristeza, uma angústia muito grande. Maria, esse sentimento que você está tendo agora não é um sentimento raro, não, tá? É um sentimento comum, tá? Todo concurseiro, toda concurseira, eles se sentem, ou a maioria das vezes, se sentem que nunca estarão ou não estão preparados. Sempre assim. Aconteceu muitas vezes comigo, né? Por mais que eu estude, por mais que eu tivesse uma pegada frenética no estudo, por mais que eu estava me dedicando, me empenhando, eu tinha sentimentos que falavam assim, cara, eu acho que eu não vou passar. Eu acho que não vai dar para mim e tal. Mesmo eu tendo capacidade, potencial, conhecimento para poder passar. Então, esse sentimento, Maria, é muito comum, tá? Então, essa tristeza, essa angústia é principalmente porque está chegando o dia da prova, né? E você às vezes fala assim, cara, ainda tem coisa para estudar, ainda tem coisa para acertar, eu não estou me sentindo bem, a minha pontuação está assim e está assado e tal. A dica que eu tenho para você, Maria, é o seguinte, viva o processo, sinta o processo, curta o processo, um dia após o outro. Então, hoje, dia 3 de outubro, você tem que vivenciar hoje. É hoje que você tem que ser a melhor estudante para o concurso do INSS da face da terra. Não importa se vai ter um milhão, um milhão e meio, duas milhões de pessoas inscritas. Isso não interessa. A Maria Ivonete tem que ser a melhor estudante hoje. E amanhã? Amanhã a Deus pertence. Amanhã você vai ser a melhor amanhã. Tá entendendo? E todo dia você tem que se superar. Lembra do terceiro segredo que eu falei para vocês? Sacrifício. Todo dia você tem que se sacrificar um pouco mais. Vai sempre mais além. Então, essa tristeza, essa angústia, esse desânimo, muitas vezes, é porque está chegando o dia da prova. É normal isso aí, pessoal. É normal isso aí, tá? Mas, lembre-se que, mindset, ó, cara, o seu nível de mentalidade tem que ser muito bem específica. Por quê? Vocês vão perceber, quando sair o número de inscritos no INSS e tal, ou no dia da prova de vocês, né, para quem nunca fez prova de concurso, você vai lá na faculdade, né, fazer a prova, aí você chega um pouquinho antes, que você tem que chegar antes do portão abrir e tal. Você vai ver milhares. Você vai ver gente saindo pelos bueiros. Se a sua mente não estiver muito alinhada, muito com o propósito, lembra do propósito? Se você não tiver um propósito, se você não tiver a sua mente sadia e equilibrada, sabe o que você vai pensar no dia da prova? Meu Deus do céu, não é para mim. Eu não vou conseguir. Ai, não sei o quê. Pronto. Você já perdeu ali o jogo. Tá entendendo? Então não é só técnica, pessoal. Não é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Tem muita gente que prega isso. Senta a bunda e estuda, estuda, estuda. Mas e sua mente? E aí? Faz como? Tá entendendo? Então esse sentimento, Maria, é muito comum, tá bom? Viva um dia após o outro. Que é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. E aí? E aí?